Outro mapa não modificado, mapa merda e não ser modificado. Tá, como te aburrido o default, que eu posso entrar pra uma vez. Eu não sei, velho, travou. Aff. Mapa nova, entre aspas. Posso ter mapa esse aqui, não tô gostando não. Tem uma cara que vai me dar um like, safado, e não vai ter do que ficar de snipe. Cara, esse mapa não tem... Passe. É do Hadesh esse mapa. Eu lembro que é do Hadesh, eu sei que é do Hadesh esse mapa. É um ninja. Ah, vamos ver. Cara, o Hadesh entrou num... Abaixa pra 70 FPS quando eu tô na poção. O Hadesh entrou ontem no... Hoje no TS de manhã. Ele começou a tocar terror em mim. Terrorista. Fala nada. Terrorista. Eu acho que aquilo não era terrorismo. Ai, tem que ter FPS, mano, nas poções. Ai, eu sou um Nothlin, e aquilo não é terrorismo. Que? É uma WSF da ponta. Tá muito ousado, cara. Aquela boca, palhaço. Eu tô caindo banho depois dessa. Perfeito. Aprende a deixar ser trouxa. É trouxa. Eu tô vendo o Leofa porque... Mano, onde eu não vou um lugar ficar sniper? Sai, eu não tô matando tu não, velho. Olha isso, amigo. Olha os caras vindo, para. É atrás. É atrás de tu. Olha lá, eu tô matando todo mundo. Olha lá, olha a Ofa. Olha lá, olha a Ofa. Tô vendo ninguém. Ah, Leofa. Eu tô aqui no cantinho, vai. Mano, eu nem vi a cara do V4, velho. Ai, meu curador. Deixa eu ver se a cara é de zumbi verde, hein. Deixa eu ver. Ele morreu, velho. De nada. Ele tava me salvando. Ah, pronto. E aí, me acharam. Me acharam. Eu tô no modo, cara, então. É o pinguim ali, velho, cara. Não, não. O filho dela roubou. Não. Tantas pessoas para ela matar, ela mata eu. De novo. Ah, eu caí no Void. Ah, eu caí no Void. Não acredito. E o Guerreiro eu tô matando. Ah, eu caí no Void. Não gostei. Não, Guerreiro. Tuts, 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 tuts. O Pia barra o Marcos aí morreu, né? Mano. Tchau, curador. Paz, paz, paz. Tá brincando, né? Não, velho. Foi mal. Tá marcado. Marcado pra morrer. Parece fim de terror. Tô marcado pra morrer, tipo. Eita. Ouçam, mano. 7 minutos. Eu batei, né? Tu vai, caralho. Não. Porque com você é 7 minutos. Porque com você é o fim do mundo. Não, por favor, não. Sem você, tá bom? Vamos acertar essa flechação. Ah, não. Cara, eu não entendi. Tá. Vai pra isso. Ah, não. Só como cadê? Vocês barram? Não. Não. Ah, eu sou do vermelho. Não só te pesarei, te perdoe. Comecei um presunto. Eu sei que isso é o fim do mundo. Falei isso. Por que, tá vendo? Comida, de novo. Crack, para de ser zoado. Ei, para, para. Eu tô passando. Cara, você não entende o que é. Ah, é. Matei, pronto. Valeu, tem um garfo ali. Ai. Caralho, deu? Paz, paz. Morreu. Nossa. Essa foi linda. Pô, essa foi linda. Eu tava fazendo paz. Sai fora. Ai, ju. Caralho. Trouxo. Ah, velho. Nossa, palhaça. Pegou no chão. Pegou no chão. É isso que eu tô fazendo. Não vi nada. Fiz que não vi nada. Crack, lá no cantinho ali, velho. Na parede lá, ó. No cantinho ali, velho. É a mãe, mano. Vai ter que matar a mãe. Não é a mãe. Não é a mãe. Caralho. É a mãe, não. Matei. Tô muito bom, velho. Ah, é do meu time. Porque essa mira mais, velho. Eu perdi a mira do ar. Caralho. Não, mano. Tem um marco ali em cima. É, eu. Ah, o cara não é do meu time. Mata. O crack ali embaixo de tu, velho. Ele é fora do time? É do time. Merda. É. Merda. 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 Puxa, eu não sou moleque. Porra. Puxa. Puxa. Ai, não. Também. A queda vai morrer. Nossa, boboquinha. Ah, fu. Você morreu, né? Não. É tão bom jogar sem lag, mano. Puxa. Ah, entendi. Eu posso chegar isso, cara? Eu consigo me dar uma permissão pra eu xingar esse cara? Se aparecer algum toque, vocês apagam. Não tem ninguém, eu acho. Aqui, aqui, ó. Que que foi? Que que foi, hã? Nossa, porra. Acho que não tivesse que a pirata não, hein? Ok. Se não tivesse que a pirata, a gente poderia ter um x1. Peraí, eu tô calculando errado. Eu também. Eu também. E aí? Mano. Ai, eu buguei. Eu não sei o que eu fiz. Mano, pra mim tá muito pesado puxar o arco no CTF. Sei lá. Também. Mas é mais... É mais. Nossa. Mais as, gente. Olha o bom, teve um escravo aí. Consistência lúter mais de qualidade seria bom. Só pra fazer. Bom, mano, eu morri três vezes e não matei ninguém. Ah, tô me chamando. Mapa a ronda. Cala a boca, gente, eu mato. Fizinho que eu tô dormindo. Mas... Eita, pinguim. Por que ainda te chamam nem as suas negra? Deixa eu mais saber que as duas. O pior que é. Mas eu não gosto dela. Ai, tô só vizinho de 11 anos. É, uma de 11 anos eu tô de 15. Mapa, nós estamos de 15, ó. Xixi. Não, vai feio. Tô me chamando lixo. Carachá, fica parado, filha puta. Morrer, tá lixo, velho. Morrer, tá lixo, velho. Ô, velho, esse moleque tá de rato. Só pode. Quem? Ô, 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 ô. É choro. É choro. Vícora, mãe, pera. Nossa, isso é o futuro do... Não, pô. Já é. Morreu. Acabou. Mãe, você sabe quem? Mãe, 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 mãe. Me cura. Me cura, me cura. Me bate, me bate, bate, bate. Não tem mais ninguém pra matar aqui, né? Eita, sai do meio. Sai do meio. Sai daí, mãe. Mãe, você é amigo. Calma. Oh. Eita, mãe. Onde vocês estão? Matei. Boa, boa. Tô matando a minha rosa dele. Ô, mãe, quer me... Quer me dar... Não, eu entendi outra coisa, velho. Eu entendi outra coisa, velho. Tá na parte. Tem uma bobosquinha, velho. Tá na parte. 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 Minho aqui. É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Rai do meio. É esse mesmo é o nosso escravo, não? O cartão. Nossa, não, né? Seu, por quê, né? Tá na parte. Tá na parte. Tá na parte. Caralho. O canal que aparece? É? Vê fora. Compra a casa. Você tem o meu MCBBB pra mim? Eu não tenho cartão, um cartão europeu, não. Se for... Europeu. Se você... Se você escrever ofensa, certo? Que esse cara é lagado. Eu sei que é essa ofensa certinha. Eita, o cara é lagado. Nossa, o senhor Biafori, por favor. Entendi. Oh, velho. É o mate, não. Ah, no outro filme. Matei, eu o mate. Prostitute? Tá na parte. Eu não sei. Eu tenho a minha cabeça. 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 Eu não sei.